Música Bem-vindos, eu sou o Machu Pá do Préspecial No programa de hoje eu estou arrumando minha estante Limpando, fazia anos que eu não limpava E aí resolvi pegar várias revistas da pilha de leitura Da enorme pilha de leitura E um deles que eu queria ler faz muito tempo É um clássico dos quadrinhos que eu deixei passar E é Corto Maltese E aqui eu tenho as edições Azeovéticas e Mu, A Cidade Perdida Angus, claro, criado pelo Hugo Prat, o autor Essas duas edições foi uma coleção de três Que foi lançada pela editora Nemo entre 2011 e 2012 E seriam as três últimas edições lançadas De histórias inéditas do personagem criadas pelo Hugo Prat Depois ele morreu, ainda saíram mais três revistas Mas elas... não sei se foram lançadas aqui no Brasil Mas elas são de outros autores, foi bem recente Na verdade Quem é o Hugo Prat? Quem é... bem, o Hugo Prat é um quadrinista italiano Que publicou o Corto Maltese de forma... em dois formatos De forma fascicular, uma revista italiana Depois em álbuns que saíram na França Depois saíram na Itália E isso foi só o início para ganhar o mundo Inicialmente, essas revistas foram lançadas nesses lugares As histórias são desse marinheiro Ele tem várias aventuras pelo mundo E aventuras bastante surreais Foi um sentimento bem interessante ler o Corto Maltese Porque eu esperava alguma coisa muito mais voltada para a aventura Talvez numa pegada, Marte Misté Mas... ele é um Marte Misté Nos sonhos mais loucos do Dylan Dog Para quem é do universo paneliano Acho que vai entender mais ou menos Qual que é a pegada do Corto Maltese Mas... junta isso Mas sem aquele... pelo menos por essas duas edições que eu li Sem aquele senso de urgência Que às vezes o Dylan Dog tem Mesmo os perigos que o Corto enfrenta Ele não se apresenta de uma forma perigosa Não sei se perigosa é a palavra certa Ele não se apresenta... ele se apresenta quase como um sonho Todos são grandes viagens Lissérgicas Do... do autor Querendo mostrar quem é a história dele E não é à toa A... cada revista Ela é inundada de elementos De sinais De semiótica Você precisa ter um mestrado Um doutorado em semiótica Para entender completamente Qual é... as mensagens E o subtexto do Corto Maltese Conhecer muito de cultura mundial Tanto de história Quanto de teorias da conspiração E eu não estou falando isso à toa Foram 36 volumes De histórias lançadas do Corto Maltese Desde 1966 Até 1991 Ele foi lançado em forma antifascicular Depois em forma de arcos fechados Mas as histórias completas Elas formam 36 histórias Trinta e seis arcos de histórias E ele se passa Embora Não seja tão preciso Pelo menos das edições Dessas duas edições que eu li Que vão representar esse final de vida Do personagem Ou final de vida do autor Ela vai se passar no início do século XX Entre 1905 Em 1925 Essas duas Elas são As Helvéticas Primeiro Se passa em 1924 E o Mu A Cidade Perdida Em 1925 E quando eu falo Que ela é lotada De simbologia Eu estou falando Num nível Que Corto Maltese A primeira A primeira história A Balada do Mar Salgado Que já foi publicada Aqui no Brasil Anteriormente Ela foi Um objeto de estudo De semiótica Do Humberto Eco Um dos maiores Semioticistas Que A gente tem No final do século XX Ao longo do Segunda metade do século XX E outros Vários estudos Que o Humberto Eco faz Ele trabalhou Com Corto Maltese Então Não é Não é uma leitura fácil Se você quiser mergulhar Completamente Mas ele é uma Leitura Bastante Agradável Para um leitor Ocasional No meu caso Eu vou Me colocar Como leitor Ocasional Eu não conhecia Nada do personagem E eu queria ler Uma aventura E eu li Essas aventuras Então Vamos falar Sobre elas Primeiro As Helvéticas Todos esses encadenados Se vocês conseguirem Da Nemo Eles tem Todos são São os três volumes Três encapaduras Eu queria comprar Inclusive o terceiro Que chama A Juventude Mostra A Juventude O Corto Maltese Ele passa pelo Brasil E eu comi bola Na hora de comprar Eu sempre que eu comprei Isso aqui naqueles Baciões da FENAC Que eu devia ter pagado Dez, quinze reais Uma bagatela O preço de De capa De capa É cinquenta Setenta reais Mas enfim São edições Super bonitas E tem uns textos Introdutórios Interessantes Mas problemáticos Em alguns pontos A história Do Hugo Pratt Ela é Ela é convidativa Ela agrada Qualquer leitor Mesmo que você não entenda Todo Todas as Entrelinhas Ela é Ela é envolvente E você embarca De uma forma Que você não consegue Parar de ler A revista Agora os textos Introdutórios Dessa primeira Edição Que vai tentar Mostrar Quais são os elementos Principais Que Hugo Pratt Vai trabalhar Ele é tão floreado Mas tão Poético Que foge Completamente Da proposta Do próprio Hugo Pratt Mas ele Ambienta Ele coloca Os elementos Principais Para quem Não conhece Sobre o Parsipal E sobre Mitologia Mitologia Suíça Mitologia Europeia Aqui um pouco Da arte A arte Esse traço Em linha clara Super Delicado Bastante Os personagens Têm uma Expressão Bastante presente Mas ele é feito Em poucas linhas Com uma Aquarela Sempre nessa Colorização Terrosa Não sei Parece que eu estou lendo Uma história Que se passa No outono Com essa luz Nunca 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 Uma luz Forte As cores Nunca são fortes Elas sempre são Meio apagadas Mas bastante Muito agradáveis E muito oníricas Sobretudo A gente começa Aqui O corto está viajando Com um amigo Para a Suíça Nesse lugar Ele se depara Com várias criaturas E personalidades E personalidades Saídas Dessas lendas Aqui ele está conversando Com essas Pinturas Na parede Que vão Explicar para eles Para eles Segredos Ou coisas que ele não sabia Que está acontecendo Nesse lugar E ora ele está conversando Com essas pinturas Olhem Ora ele embarca Para dentro das páginas De um livro Um livro De histórias Sobre o Parzival Ele volta para a casa dele E vai ler esse livro Que ele pega Nessa casa Que ele estava E ele entra No livro Literalmente E ao longo do livro Ele vai conhecer Figuras mitológicas Figuras históricas Figuras fantásticas E essas Todas as figuras Pelo qual ele passa Ele vai ser julgado No final Por todas elas Talvez eu não tenha escolhido A edição mais fácil Para começar Pois como eu falei Eu estava na expectativa De encontrar Uma história tradicional Uma aventura tradicional De um marinheiro No século XX No início do século XX E eu me deparo Com uma viagem Um mergulho no sonho Os perigos Assim que ele passa Por essa Por dentro desse livro Ele é encarado Com tanta leveza E sagacidade Do personagem Que Eu só posso dizer Que literalmente Me encantou Uma narrativa Onírica Que tem muita informação Mas que pode ser ignorada Pelo leitor Apreciando só O fantástico Esse ritmo Contagiante Dos Das paisagens E dos personagens Que ele encontra É divertido É interessante Existe uma certa Verborragia Mas mesmo esse excesso De diálogo Excesso de texto Ele transforma Quase numa poesia Em quadrinhos Gostei E Como eu disse Foi Acabou sendo Uma leitura Muito mais rápida Do que eu esperava Mesmo essa edição Pequena Diz É um conto De 60 De 94 páginas A edição Quanto Dessa A cidade perdida Que é uma história Muito maior Ela tem 200 páginas No total O encadernado Tem 200 páginas E aqui a gente também Tem um texto Introdutório Mesmo padrão Falando de elementos Que vão ser Trabalhados Aqui dentro Da revista Eu aconselho Até a ler Depois Sobre isso Para você E Para o leitor E ir descobrindo A medida que vai passando As páginas Junto com o corto E não antes Já esperando O que ele vai encontrar Embora a gente Sabe Que é uma cidade perdida Do que ele pode Tratar Inicialmente A história também Começa de maneira insólita Tem peixes E imagens Astecas Submersas Conversando com o corto Que está fazendo Um mergulho Depois Ele conversa Com vários especialistas Que estão São amigos dele Que estão nesse Nesse barco De pesquisa Aí de repente Aparece um Um traficante De uma É um cara Que planta Maconha Numa ilha Lá perto Eles estão Na América Central No Golfo do México E aí aparece Um traficante Um cara Que planta maconha E vende Vende rum Mas parece que ele Nunca é conhecido Porque ele E os comparsas dele Nunca saem da ilha E ficam fumando Toda maconha E tomando Todo rum Aí eles acabam Indo pro barco Sequestrando o barco Mas o corto Maltese Ele Dá um Ah Faz uma lábia E consegue Convencer o cara Em fazer parte Do grupo Pra participar Das aventuras E participar Dos tesouros Aí Uma das amigas dele Que é loira Ela é sequestrada E o corto Maltese Vai atrás Pra tentar resgatar A garota Aí a gente tem Mais uma vez O mergulho Num universo Completamente fantástico E mítico Que mistura Elemento de mitologia Azteca Cristã Vai de Quetzalcoatl Até um monge Irlandês Que já foi Canonizado Ele desapareceu Na Irlanda No século VI E parece que ele Tá vivo Nessa cidade Perdida Azteca Desde aquela época Ele entra Numa Jornada Pelo labirinto Harmônico Que fica nessa ilha E aí começa A desvendar Vários segredos De cidades perdidas Da mitologia Mundial Falando tanto De Mu Quanto de Atlântida E é Completamente interessante Como o ritmo Desse álbum Ele é mais aventuresco Do que Nas helvéticas Mas ainda assim O corto nunca Tá abalado Com a situação Ele sempre reage Com um certo otimismo Mesmo Enfrentando perigos Perigos mortais Pra ele E pros amigos dele E isso torna A leitura Bastante leve E extremamente Dinâmica A simpatia Assim que Ele transpassa Dos personagens Faz a gente Devorar A história Muito rápido Gostei Eu me surpreendi Com o cortomaltese Eu preciso ir atrás Das outras Revistas Que foram lançadas aqui Essa outra Como eu disse Que é da juventude dele Que foi lançada Pela própria Editora Nemo Mas O personagem Ele já foi lançado Em outros anos Aqui no Brasil E aqui por exemplo Entre a Pixel A editora Pixel Na Pixel Media Lançou várias edições Na Nos anos de 2006 2007 A LPM Já lançou A RGE Foi a primeira A lançar o personagem Em 77 Então O cortomaltese Ele é conhecido Do público brasileiro Ou pelo menos Ele já foi Já chegou As bancas E livrarias daqui Agora resta saber Se vocês vão ter coragem De mergulhar Nessa aventura Desse personagem Lisértica E onírica Mas que é Bastante recompensador E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me contem Vocês conhecem o cortomaltese E não conhecem Já leram sobre ele Leram essas duas edições A gente conversa Nos comentários Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio Me siga no Facebook No chapéu do Presto E Se vocês Ficarem interessados Entra pela Amazon Procura Essas revistas lá Qualquer Compra feita pela Amazon Vai ajudar bastante Entrando Pelo link Aqui embaixo do canal E A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos